Música Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao AgroSociedade, um ótimo 2017 para todos vocês. É isso aí, um bom ano novo, com muitas realizações para todos e estamos de volta com o programa e com muitas novidades. Exatamente, e uma delas é que agora, além das nossas entrevistas com muito conteúdo sobre a cadeia agropecuária, nós vamos trazer alguns cases de sucesso, de comunicação e marketing do setor. É isso aí, a única coisa que continua a mesma é que o programa é interativo e vocês podem participar mandando mensagens através das nossas redes sociais, ao vivo quando os programas são inéditos pelo YouTube e também mandar e-mails, entrar em contato com a gente para colaborar nas próximas entrevistas. É isso aí, a gente conta com a participação de todos vocês. Bom, e esse ano a gente está começando com um case de sucesso que é a ADAUC, a Associação dos Ex-Alunos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E para isso nós convidamos o presidente da associação, o Antony Sillam, que é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia e tem MBA em agronegócios, Penezal-Quiuspe. Ele é também sócio da consultoria agropecuária Boviplan e é presidente da ADAUC desde 2011. Tony, muito obrigada pela sua vinda, é um prazer enorme recebê-lo aqui no AgroSociedade. Muito obrigado pelo convite, muito bacana estar aqui com vocês. É um prazer recebê-lo. Bom, a gente queria começar aqui a nossa entrevista conhecendo um pouco os benefícios fornecidos aos ex-alunos, mantenedores da associação. É, a associação tem agora por norma, por objetivo, prestar alguns serviços diferenciados para os ex-alunos. Coisas que não existiam antes. E, por exemplo, uma das grandes novidades que a gente tem hoje é a bolsa de auxílio. Que a gente está, na verdade, não é para ex-alunos, é para aluno, mas é contribuição do ex-aluno para alunos da escola que têm dificuldade de se manter lá em Piracicaba. Então, essa é uma novidade que começou esse ano, ano passado, né? E nós também temos o jantar da ADAUC, que a gente vai fazer agora o segundo jantar agora em maio, que foi um sucesso ano passado. Tem o churrasco com fraternização em outubro, que é o famoso churrasco, que é, vamos dizer assim, é o encerramento da Semana Luiz de Queiroz, que é uma semana muito importante para a Exalc, onde a ADAUC e a Exalc juntas promovem vários eventos culturais, eventos técnicos. Então, eu acho que o principal benefício que a gente pode, que a ADAUC traz para os seus ex-alunos é exatamente essa aproximação com a escola. Porque as pessoas saem da escola e depois, muitas vezes, não tem aquele retorno. E o objetivo nosso é que essas pessoas voltem à escola e se sintam em casa novamente. Excelente, né? E esse encontro e aproximação com a escola, além de fazer com que esses alunos se reencontrem, revivam aquela amizade tão intensa que deve ter sido na época de faculdade, permite um crescimento profissional, né? Porque vocês se ajudam no mercado de trabalho. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Esse é um dos grandes benefícios, é o famoso networking, né? Claro. Que tem todo esse relacionamento entre os profissionais, agronomia e dentro da agronomia e também com os outros cursos da Exalc, precisa haver essa interação. E a própria agronomia tem um leque enorme, né? De atividades. Cada um fazendo coisas totalmente diferentes. E essa interação é muito importante. Então, não só na festa, quando todo mundo vem e se encontra, mas ao longo do ano, através do site, através dos blogs que nós temos no site, da sessão de empregos, né? Onde o pessoal pode ir lá procurar emprego. Então, tudo isso aí traz essa, vamos dizer assim, essa reaproximação das pessoas, que é o que a gente pretende mesmo, né? Exato. Especialmente também essa troca entre a academia e as empresas, o mercado mesmo, né? Sem dúvida. Todos os profissionais acabam vindo de alguma empresa e tal. No sentido de empresa, como que funcionam essas portas abertas aí, caso uma empresa se interesse em ofertar suas vagas ou até participar de certa forma do grupo? É, nós temos uma sessão no site específica para isso, que é a sessão vagas, né? E é onde as empresas se cadastram e oferecem suas vagas para os ex-alunos. Ou mesmo para o pessoal que está se formando. E tem tido muito sucesso isso. Essas empresas têm dado um retorno para a gente, dizendo que tem aumentado, assim, facilitado muita contratação de profissionais através do site da Adel. Interessante, né? Falando sobre isso, Mirella, que você comentou, muitas pessoas já falam de distanciamento, né? Entre a academia e o mercado. E aí, quando a gente encontra pessoas que fazem parte, né? Desses dois setores, eles comentam que realmente ainda tem um afastamento. E eu vejo a Adel como uma solução para isso, né? Porque ela acaba realmente aproximando aqueles alunos que ainda estão na faculdade, que ainda fazem parte da academia, com aqueles que se formaram, podem até estar na academia como professores, mas podem ter seguido, né? Suas profissões no mercado de trabalho. Como que você vê essa questão da aproximação que a Adel que permite desses dois velos? É, não é muito fácil isso. Porque realmente existe um distanciamento do mercado com a academia. E hoje é uma preocupação muito grande, inclusive da atual diretoria da Exalc, professor Núcio, em fazer essa aproximação. Nós vamos ter agora na semana do Luiz Queiroz, em outubro, a primeira edição do Exalc Show, que vai ser mais ou menos alguma coisa nesse sentido. É um embrião, é uma mini agri-show, vamos dizer assim, mas não voltado só para a parte de comercialização, mas sim para a parte de apresentação de novos produtos, de novas empresas. E isso é extremamente importante, porque aí você consegue associar a necessidade do mercado com a oferta da academia. A oferta da Exalc. Vários profissionais das sete áreas que nós temos lá, que precisam apresentar tudo aquilo que eles realmente desenvolveram nesses quatro, cinco anos que ficaram na escola, e é ideal, que pode ser um fator de aproximação, sem dúvida alguma. É lento, mas nós estamos tentando chegar nisso. E vamos chegar. E sem contar que serve como um mentoring, né, até dos ex-alunos, para os novos entrantes, para os próprios universitários, até porque nós, como ex-universitários, também sentimos essa necessidade, né, de ter uma aproximação, de ter um norte na carreira. Foi interessante você falar do mentoring, porque a gente teve agora o primeiro, não, do Exalc Mentoring, na semana do Luiz Queiroz. Isso aí foi coordenado por uma professora da, ela é psicóloga, mas ela é da, agora eu esqueci o curso dela, da USP. Ela é formada, e agora eu não lembro qual que é, onde ela dá aula. Mas, enfim, ela está fazendo essa parte de mentoring, exatamente, sentiu a necessidade, né, e houve um acompanhamento. Foi de grande sucesso, nós tivemos mais de 30 ex-alunos que se candidataram a ser mentores, e nós tivemos mais de 50 alunos de quarto e quinto ano, que se inscreveram no programa para ser os mentis, né, os mentorados, não sei exatamente como é que fala isso. Mas, e hoje eles estão em contato, direto. E isso aí está ajudando muito na, no final, vamos dizer assim, do curso deles. E a ideia é que agora a gente leve esse programa também para os alunos de primeiro ano. Talvez não só como o mentor, mas como uma tutoria também, né. Ah, legal. Essa questão de tutoria e mentor é muito interessante, porque o mentor, ele acaba aprendendo também com os universitários. Mas, sem dúvida, é muito bacana. Então, com tanta atualização, que muda todo o tempo, né, o agro, tem tantas tecnologias. Sem dúvida, sem dúvida. Dia a dia, inconstante mudança, né. Então, essa troca é interessante, não é só o estudante que está aprendendo. Não, é bom para os dois lados. É bom para os dois lados. É uma troca de experiência incrível. E aí a gente vê tantos, né, benefícios de participar de uma D-AUC, mas a gente vê que, né, tem dificuldade um pouco de atrair essas pessoas para participarem. E por que que isso ainda existe? Bom, realmente existe uma dificuldade para atrair as pessoas, para virem, vamos dizer, trabalhar na D-AUC. Isso tem tido uma certa dificuldade ainda. Eu acho até que com essa projeção maior que a associação está tendo, talvez isso aí vá mudar um pouquinho de cenário e a gente consiga aproximar mais as pessoas. Porque não é só os sete diretores da D-AUC. Não é isso que a gente quer. A gente quer que outras pessoas venham trabalhar conosco em outras áreas. A gente tem dois ou três colaboradores que não são diretores e que vêm colaborar. E é muito importante que todo mundo venha. E nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido já com os alunos. Então os alunos, os atuais alunos da D-AUC, eles já se cadastraram no site da D-AUC, eles já conhecem a D-AUC. Então, automaticamente, no momento que eles saem da escola, eles já são associados. Amanhã, por coincidência, tem a formatura da escola, né? E a D-AUC dá um certificado para os primeiros colocados e também, a partir desse ano, a gente está dando a eles uma anuidade grátis, vamos dizer assim, para eles usufruírem durante o primeiro ano como associados plenos da D-AUC e com todos os direitos que um mantenedor, um sócio-mantenedor tem. Interessante. Até você falando de todos esses desafios, que eu imagino que tem sido muitos, por sinal, mas o que você deixa assim como dica, ou até como incentivo para as outras universidades adotarem também esse procedimento de implantar essa associação? Você sabe que muitas delas têm associações de ex-alunos, mas elas não funcionam bem, essa é a verdade. A Poli tem uma associação de ex-alunos bem forte, no sentido de atuar nessa aproximação do mercado, etc., com cursos, coisas simples, tem um prédio bacana lá dentro do campus, aqui da USP, em São Paulo, mas ainda falta para eles um pouquinho trazer mais alunos como a gente faz. Na realidade, não existe nada igual ao ex-alunos, esse é um fato. Não é porque eu estou falando aqui, não é porque eu sou presidente de lá, mas isso é o que todo mundo fala. Inclusive, ano passado, ano retrasado, quando o reitor da USP esteve nas festividades da Semana Luz de Queiroz e eu fui apresentado a ele como presidente, a primeira coisa que ele falou foi isso, vocês precisam trazer o seu modelo para todas as unidades da USP. E nós estamos abertos a isso, inclusive nós já tivemos solicitações de outras escolas, não só da USP, como de outras faculdades, querendo conhecer como que a gente trabalha, o que a gente está fazendo. A gente tem um cadastro de ex-alunos muito melhor que o da Exalc, por exemplo. A Exalc muitas vezes nos consulta. Só que nós temos que melhorar isso muito ainda. A gente tem que chegar num ponto onde a gente consiga falar o seguinte, hoje nós temos, sei lá, 5 mil ex-alunos trabalhando, 4 mil estão na área, mil já estão fazendo outra coisa, 3 mil estão na iniciativa privada, 2 mil estão na academia, são professores, pesquisadores, enfim. Nós temos que chegar nesse nível de informação, que isso é muito importante para todo mundo. E principalmente para a Exalc, onde estão indo os nossos alunos? Nós estamos formando esse pessoal para que segmento do mercado? Tem que acompanhá-lo após a formatura. Exatamente. E existe hoje uma interação muito grande entre a Exalc e a Adalc, e isso é importante. Não adianta a Adalc trabalhar fora, não em sintonia com a Exalc. É importante que sim, que trabalhe junto. E é o que está acontecendo, felizmente. Inclusive, vocês estão no campus da Exalc, né? Sim, a sede é dentro do campus da Exalc. Legal. A gente também vê muito que realmente a Adalc, ela se destaca como associação de ex-alunos, até porque ela vai muito além de encontros dessas turmas, né? Ela atentiva e acaba auxiliando. Não pode ter uma associação desse tamanho só para fazer uma festa. Exato, é. Vão duas mil pessoas na festa, é muito bacana, as pessoas se encontram, todo mundo quer ir. Tem gente, nós estamos em janeiro, já tem gente reservando hotel, já tem gente pedindo... Essa semana passada, o pessoal da turma de 72, que vai completar 45 anos de formato, já solicitaram os e-mails da turma deles, para que eles possam entrar em contato com as pessoas. Então, isso aí fica todo mundo esperando. Inclusive, tem alguns alunos que não vão só nos anos da turma, né? Que vão em todos os anos. Não conheço nenhum. Não conheço nenhum, né, Toy? Não, mas a ideia é essa, é que quem puder vai todos os anos, claro. Agora, como a maioria dos ex-alunos estão fora de Piracicaba, aí fica mais difícil. Então, o pessoal vai a cada cinco anos, realmente. Então, eu só queria aproveitar uma resposta que você deu em relação ao banco de dados, que você falou que tem um cadastro enorme de ex-alunos. Como que isso pode beneficiar a ADALC e a USP? Porque a gente vê que muitos alunos querem ser mantenedores, mas acabam deixando para depois, para se cadastrar. Isso tem uma importância enorme, né? Eles têm que fazer o cadastro, para não ser atualizado. Tem que fazer. E a gente tem em torno de 3.500 a 4.000 ex-alunos que têm o cadastro atualizado. Todo mundo que a gente encontra, a gente fala, você não atualizou. E a gente tem um app no celular, então qualquer um que eu encontro, eu já acesso na hora e vejo se ele está. E se não tiver, já tem a bronquinha lá. Vamos lá, vamos cadastrar para a gente saber onde está. É extremamente importante que esse banco de dados seja atualizado. Nós temos em torno, em torno de 13 a 14 mil egressos da ex-alunos. No total, desde 1903. Claro que muitos faleceram, muitos simplesmente não se interessaram em se cadastrar. Mas a nossa listagem está completa lá. Só que está completa com nomes, mas não com atualização de cada um, com foto, etc. Que é o que a gente precisa. É só com esse banco de dados atualizado que a gente pode realmente trabalhar. E é interessante até mencionar que muitas vezes a gente fala em Exalc, as pessoas pensam somente no curso da agronomia. E não é só isso, né? Não, não. Hoje a Exalc tem sete cursos. Eram três, né? Quando a gente estudou lá, seu pai junto. E a gente tinha naquela época agronomia, florestal e economia doméstica. Hoje não tem mais o curso de economia doméstica. Mas tem o curso de gestão ambiental, tem o curso de biologia, de ciências dos alimentos, administração e economia. Então, na realidade, a Exalc deixou de ser um campus de ciências agrárias. A maioria dos professores dos outros cursos são oriundos da Exalc. Então, tem uma ligação. Então, tem muitos exemplos e casos que o pessoal estuda que são do agronegócio. Mas, na realidade, fugiu um pouquinho disso. Mas é necessário, porque fica ocioso. A gente não pode ter um campus daquele tamanho que é ocioso, sem utilização. E na administração da Adalc, como que vocês administram esses diferentes cursos? Bom, a intenção é que a Adalc seja a associação de ex-alunos de todos os cursos. Não só da agronomia. Essa ideia não pode existir. A gente trabalha para que isso não aconteça. Que todos venham a fazer parte da Adalc. A Adalc é ex-alunos da Exalc. E não da agronomia. Mas, como a agronomia tem mais gente, mas acaba aparecendo isso. Mas não é de forma alguma. Está aberto a todo mundo. E é verdade, né, Tony? Existe essa questão de uma troca intelectual, que depois os ex-alunos, não que tenham obrigação. Mas, querendo ou não, faz parte de retornar à universidade, à instituição, tudo aquilo que ela acabou oferecendo e transmitindo para os alunos. Como que funciona isso atualmente na Exalc? Essa é uma questão delicada. Porque essa troca não existe. Como é, por exemplo, nos módulos americanos, nas universidades americanas. E isso é algo que a Exalc está buscando, a USP como um todo. Está buscando isso. E através da Adalc a gente está tentando ajudar nesse sentido. Não só como contribuições tecnológicas e profissionais, mas como recurso também. Principalmente por nessa fase muito difícil de verba que a USP está passando. A contribuição dos ex-alunos, no sentido de ajudar, questão de pesquisa, ajudar, questão das benfeitorias da escola, é muito bem-vindo. Então, essa troca é extremamente importante. E a gente tem que apelar realmente para o lado sentimental. E que o exalquiano tem muito. É o que eu ia falar. O exalquiano é sentimento puro. Exatamente. Eu acho que se para as outras faculdades acaba sendo um pouco mais difícil, essa contribuição do ex-aluno na Exalc é um pouquinho mais fácil por essa relação de carinho. Exatamente. Mas também cabe a nós, da Adalc e a Exalc, apresentar projetos também. Claro. Não adianta só... Não é uma questão de pedir dinheiro e ficar mendigando. Não é isso que a gente quer. A gente precisa de projetos importantes. Exatamente. Exatamente. Bom, Tony, agora eu queria saber, você como presidente da Adalc desde 2011, o que mais te motiva de liderar essa associação? É um desafio bacana. Isso aí tem muito a ver com o que a gente conversou agora, a questão do sentimentalismo, do envolvimento que a gente tem com a escola, daquela... A gente até brinca, né? É difícil de ficar cortando o cordão umbilical. Então, fica aquela ligação. Felizmente, nós estamos com uma turma muito bacana dos outros diretores. A gente tem uma sintonia muito grande lá dentro. Então, isso é extremamente motivante. Ver o que a gente está fazendo lá. Entregar uma bolsa de estudo para um aluno carente é uma coisa que realmente não tem valor para a gente. É muito gratificante. É muito gratificante. E conseguir reunir esse pessoal todo é bacana. Então, isso é bastante motivador. Eu me sinto muito feliz de fazer parte disso. É interessante, né? Porque quem faz parte de ALEAL, que os diretores, você mesmo, vocês têm outras atividades. Então, acaba renunciando um pouco do mercado de trabalho. É uma entrega à faculdade, né? Não, mas não tem dúvida. Porque você é sócio da Boviplan também, né? Exatamente. Tem um monte na corrida e acaba se dedicando também à ALEAL. Na realidade, tem gente que a gente entende que não tem como se dedicar por causa da atividade profissional. Mas a gente consegue dar uma escapadinha, eu acho que é importante. E como a gente está perto ali, né? A Boviplan é até próximo da escola. Facilita. Mas que realmente, às vezes, toma um tempinho, toma. Mas é gratificante de qualquer forma. Mas sem contar que agora eu estou até pensando. É tão importante a gente promover essa incentiva à educação mesmo para a sociedade, né? A gente percebe também que, hoje em dia, muitas pessoas acham que é mais fácil fazer, talvez, uma faculdade particular pela qualidade do ensino na própria cidade. Mas é tão gratificante e tão importante essa formação para a vida do aluno que vai para outra cidade, que busca uma universidade pública. E, querendo ou não, nós como ex-alunos também, é muito sério e gratificante a gente gerar esse incentivo, essa participação nas universidades públicas. Pela qualidade de ensino, claro, mas também pela experiência de vida que isso traz para nós, né? Sem dúvida. E o ambiente que a gente viveu lá dentro, na época da escola, as repúblicas são fundamentais, né? Isso é uma convivência que você leva para o resto da vida. Você tem uma convivência muito grande com todos os alunos da sua turma, até de outras, mas dentro da república é fantástico. E isso, quem teve a oportunidade de passar por essa experiência, se enriqueceu muito, com certeza. É, bom, uma vez, Mirella e Tony, eu cometi uma gafa enorme de chamar um ex-aluno da Ex-Auc de ex-ex-ex-alquiano. Isso aí foi tão interessante, porque ele falou, não, ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex fazendo e desenvolver essa paixão e essa gratidão dos ex-alunos pela universidade? Bom, eu acho que replicar o que a gente vem fazendo é mais fácil até. A gente pode, a gente está aberto lá e pode ajudar, está à disposição, venham nos visitar, a gente também está à disposição de visitar outras associações. Agora, criar esse amor pela escola já é mais difícil, né? Aí eu acho que cada um tem o seu lado emotivo, esse amor que a gente tem pela ex-alunos é uma coisa diferenciada, não há dúvida alguma. É difícil replicar isso, né? A ex-alunos entregou muito. Ah, sim, não tem dúvida. E eu acho que existe até uma obrigação que a gente devolva isso. Não é para a ex-alunos somente, é para a sociedade que mantém a ex-alunos lá, ela é mantida com o dinheiro público. Então, é importante que a gente retorne a ela tudo aquilo que a gente recebeu, né? Com certeza. Bom, cena que a gente chegou no nosso horário e infelizmente teremos que encerrar aqui a nossa entrevista. Foi um prazer enorme recebê-lo. Muito obrigada por trazer, né? Na primeira entrevista de 2017, esse case da ADL, que é tão interessante, que realmente tem que servir de exemplo, né? Para que as outras universidades se repliquem. Tomara que sim. Tomara que sim. É extremamente importante que existam outras associações no mesmo nível. Exatamente. Até nós abrimos esse espaço e fica aí a dica para os ex-alunos unespianos, para as federais aí de todos os estados, que também precisam retornar essa riqueza intelectual para a universidade, manter ativa a instituição, em funcionamento, essa troca de inovação, de conceitos, de informação, que é super importante, sem contar o relacionamento, né? Claro, claro. Muito importante. Obrigada, viu, Tony? Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que já comente para vocês retornarem. Com prazer. E a gente pode disponibilizar seu e-mail nas redes sociais. Claro, claro. Então, caso tenha ficado alguma dúvida, que a gente infelizmente não consegue responder todas aqui, então coloque nas nossas redes sociais e o Tony vai responder para vocês. Lógico, sem dúvida. Muito obrigada novamente, um ótimo 2017 para todos vocês e até a próxima entrevista. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho